A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade, nós podemos mudar. E a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Ele me bateu assim, ó. Eu tenho medo dele. Você não? Aí eu choro, choro. Mas não adianta nada. Ele chegou. Para muitas crianças, o inimigo não é imaginário. O governo de Mato Grosso precisa de você no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Denuncie. Diz que ser. Governo de Mato Grosso. Olá, hoje vamos falar de serviço de água e esgoto em Cuiabá. Você está satisfeito com o trabalho que vem sendo realizado pela CAB Cuiabá? Bom, nós vamos conversar hoje com o vereador Marcrian Santos, do PRTB, que é um dos que mais cobra a prestação do serviço pela concessionária de água e esgoto. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vereador, conta um pouco para a gente dessa luta que já, como a gente estava comentando aqui fora do estúdio, já virou uma novela, né? Como é que está hoje a situação da CAB Cuiabá? A situação da CAB Cuiabá, quando ela foi feita a concessão de água e esgoto em 2012, com a intenção de resolver os problemas que tanto a população sentia. Falta de água, o tratamento de esgoto, investimentos. E quando isso foi feito, foi feito um compromisso da concessionária CAB com o município de Cuiabá, avalizado pela Câmara, naquela época, a concessão, mas para sanar os problemas que existiam. O compromisso foi feito de universalizar a água com três anos, ter água em todas as residências no período de três anos. Com dez anos, resolver o problema do esgoto da cidade, que é uma questão muito séria hoje, que a população sofre muito. E a intenção de quando você privatiza, quando você faz uma concessão como foi feito, é de manter os custos baixos para a população de baixa renda e ter um resultado com uma rapidez maior. Só porque a empresa entra com a proposta de investimentos grandes para resolver os problemas. A água não foi universalizada com três anos, nós já estamos com sete anos de CAB. E a CAB, na parte de esgoto, que é uma parte muito séria do saneamento, ela não fez nada. A CAB hoje, ela trata 27% do esgoto da cidade, só 27%, 73% de todo o esgoto é jogado in naturo no rio Cuiabá. Para mim, isso aí é o maior crime ambiental que a gente pode assistir. As próximas gerações, será que elas vão ter esse rio saudável? Será que vão ter perco nesse rio, uma fonte de alimento natural, uma fonte de vida que é essa água, está sendo poluída tanto pela CAB aqui em Cuiabá, quanto também pelo DAE em Vargas Grande. Tanto que nós temos uma audiência pública para tratar da preservação da bacia do rio Cuiabá, porque nós estamos preocupados com o futuro. Então, a nossa preocupação, ela é muito grande. Então, a CAB, ela cobrava 50% da tarifa de esgoto dos usuários, a maioria pagava 50%, os consumidores de classe média baixa, e ela universalizou a cobrança tudo para 90%. Então, a CAB, ela veio para Cuiabá com a finalidade, hoje eu posso falar isso, não podia falar antes, não foi com a finalidade de resolver os problemas de Cuiabá. Ela veio com a finalidade só de aumentar a receita, de arrecadar um patrimônio financeiro muito grande e investir fora de Cuiabá. Tanto que eles fizeram, o que eles fizeram hoje para o esgoto? Quantas elevações de tratamento foi feito? Quantos por cento que diminuiu a carga de esgoto do rio Cuiabá? Era 24% quando começou, e hoje é 24%, ela está saindo com os 24%. Qual que é a penalidade que a CAB vai ter por não ter cumprido o contrato em Cuiabá? Então, eu na condição, por exemplo, de representante da população, eu fico preocupado porque eu me sinto lesado por essa empresa. A população, ela foi enganada por essa empresa uma vez, que ela fez uma proposta linda e maravilhosa, né, que nós falamos, a prefeitura não tem capacidade de investimento, mas a CAB tem. Vai investir tantos milhões, vai resolver o problema da água, do esgoto, papapá. Então, ela veio para cá, enganou o povo, nós servimos de cobaia para uma empresa que não é daqui, sete anos se passou, quase nada se fez, hoje nós temos lá, tanto que ela está sob intervenção, né, já há um ano. Os interventores que estão lá, o Marcelo, vem fazendo um excelente trabalho com a equipe dele, mas infelizmente ele não é, não tem condições de fazer muita coisa fora, porque não é os responsáveis pela concessionária, é só pela intervenção. E hoje nós estamos vivendo uma situação de insegurança, né, um novo consórcio está previsto para assumir o prefeito, pode homologar a qualquer momento, esse consórcio para assumir a água e o esgoto, e eu não sou contra nenhuma empresa, quero deixar bem claro que eu não sou contra nenhuma empresa, pelo contrário. O que eu me preocupo é, será que a empresa, o consórcio que vai assumir, não vai fazer o que a CAB fez com a população de Cuiabá? Só penalizou? Porque a CAB quando entrou, ela no mínimo era para manter as taxas que existiam, o que ela fez? A água aumentou cinco vezes, teve um aumento de quase 40% da água, o esgoto era 50%, foi para 90%, só aí já teve um impacto de 90% em cima da conta do consumidor. A taxa, o consumidor, quando ele está em débito com a concessionária, que ela corta o fornecimento de água, que ela corta, para mim ela já penalizou o consumidor com o corte do fornecimento, e aí quando ele quita seus débitos, ela cobra mais 54 reais para a religação. Na época, na Senecap tinha uma decisão de um juiz que proibiu a cobrança da taxa de religação, porque o juiz entendia que quando você corta o fornecimento, você já penalizou o consumidor. Agora, você é penalizado pela falta do fornecimento do produto, que é essencial, aí você paga a sua conta, aí você paga uma taxa para ligar a conta paga, qualquer vistoria que a CAB faz hoje, a Senecap não cobrava, a CAB cobra. Então, eu vejo assim, que ela penaliza o consumidor de Cuiabá de todas as formas. A visão da CAB é só questão financeira, é aumentar a receita. A CAB hoje trabalha com foco de receita, ela não trabalha com foco de solução, porque se ela trabalhasse com foco de solução, ela tinha cumprido as metas contratuais, é o compromisso que ela fez hoje com a população de Cuiabá. Então, ela vendeu uma proposta, fez um compromisso e não honrou, e nós estamos aí refém. Bom, o senhor citou aí que a CAB está sob intervenção, o Marcelo Oliveira, o diretor operacional da RK Partners, que está, então, como interventor nessa situação. E aí, quando o senhor se referiu, disse que não é contra nenhuma empresa, o senhor se referiu a Águas do Xingu, que havia aí, houve um buchicho, que ela estaria já assumindo, assumiria no lugar da CAB? A questão da Águas do Xingu, nós tivemos informações que tinha pessoas da Águas do Xingu, representantes da Águas do Xingu, já dentro da CAB, já ditando regras indiretamente, fazendo reuniões com os funcionários e etc., mas foram informações que nós recebemos. Agora, quando eu citei isso aí, foi no sentido de estar alertando o prefeito e a sociedade na condição de fiscal que sou do povo. Não que eu sou contra a Águas do Xingu, nada disso. Eu quero que a empresa, o consórcio que for homologado, o meu desejo é que ele cumpra com a população de Cuiabá os compromissos que está firmando com o município, através do nosso prefeito, Emanuel Pinheiro. O prefeito está fazendo o maior esforço, tem boas intenções e quer o melhor para a sociedade. Agora, há um medo, um risco, porque essa empresa, por exemplo, a RK, ela fala que vai investir 204 milhões em 18 meses e possivelmente 1 bilhão e 400 de investimento. Só que para esse acordo ser firmado com os bancos, que hoje são três bancos que são os credores, eles têm 18 concessões em vários estados e municípios. E lá em Paranaguá, o prefeito não assinou. Então, o que acontece? Por isso que o prefeito deu mais 45 dias de prazo para que a RK consiga firmar esse acordo com as 18 concessionárias, porque o banco só vai financiar e vai colocar recurso para continuar com o trabalho através desse consórcio se as 18 concessões for autorizadas. Só tem 17 que foram autorizadas. Lá em Paranaguá está com problema. Lá não foi autorizado ainda, o prefeito não autorizou. O que acontece? Se dentro de 45 dias, que é o que o prefeito deu, ele não conseguir esse aval do prefeito de Paranaguá, segundo o decreto, o prefeito, a caducidade é automática, porque aí não é culpa do prefeito. A questão dele é homologar essa concessão. A culpa foi do consórcio que não conseguiu viabilizar as garantias para os credores, para o prefeito homologar. Então, as intenções do prefeito é muito boa, mas nós, na condição de fiscal, eu já tenho dois anos, já entrei no Ministério Público contra a Cabe por não cumprimento. Hoje nós estamos com a proposta do esgoto escalonado. Por quê? Porque hoje nós temos lá a tarifa social na água. Quer dizer, quem paga, quem gasta mais, paga mais. E o consumidor de baixa renda, ele paga menos e tem a tarifa social. Então, nós entendemos que a Cabe está penalizando a população com 90%, um ataque de 90% é uma taxa abusiva. É uma taxa abusiva por quê? Porque os esgotos que tem condominiais na cidade, que são muitos, a área central, por exemplo, não tem rede de esgoto. O que tem de bairro em Cuiabá que não tem rede de esgoto, que não tem esgoto tratado, é cano de amianto na rede central, que isso aí provoca até o câncer. E cadê a Cabe? O que a Cabe fez para mostrar? Por que ela não apresenta, não vem a público mostrar um cronograma de trabalhos realizados? Nós fizemos tantos quilômetros de rede de esgoto, tantas estações, resolvemos tal isso. Ela não mostra porque ela não tem o que mostrar. O foco dela é só arrecadar, só penalizar, só sacrificar o trabalhador. Então, eu não vou ficar quieto enquanto eu não ver que a justiça seja feita com os consumidores de água de Cuiabá. Eles estão sendo injustiçados, estão sendo penalizados por uma empresa que não tem compromisso com Cuiabá, tem compromisso com outros estados, com outros países. E nós aqui vamos ficar até quando sofrendo? Agora, essa empresa que está chegando a esse consórcio aí, para mim não importa quem vai tocar o trabalho de água e esgoto. O que importa para mim é que a justiça seja feita, que eles não continuem penalizando a população de Cuiabá, principalmente o povo de baixa renda, o povo mais humilde, de um trabalhador que ganha pouco e que está sendo tão penalizado pela concessionária. Isso aí nós vamos fiscalizar, vamos cobrar e não vamos parar de falar, enquanto a gente vê que a justiça não for feita. Essa cobrança de esgoto escalonada, por exemplo, que nós fizemos a proposta, é que tem a tarifa social na cobrança de esgoto. Por que tem na água e não tem no esgoto? A água quem gasta mais paga mais no esgoto, não. Quem gasta menos paga 90%, quem gasta mais paga 90%. Então, quer dizer, há uma discrepância muito grande da forma que você está cobrando do consumidor. Então, nós fizemos uma proposta de que forma? O consumidor que consumir até 10 metros cúbicos, ele ficaria isento de pagar a taca de esgoto. O consumidor que consumir 20 metros pagaria 40%. 30 metros pagaria 50%. E quem consumisse 35 metros pagaria 70%. E o grande consumidor acima de 40 metros, ele não ia pagar o 90 que paga hoje. Ele pagaria 100%. Os 10 que a gente está isentando, o pequeno consumidor de baixa renda, passaria para o grande consumidor, para não trazer um desinquilíbrio contratual. Como é que está esse projeto? Ele está em tramitação na Câmara? Não, esse projeto nós criamos a comissão na Câmara, foi aprovada a comissão, eu fiquei como presidente da comissão. Nós encaminhamos a proposta para o prefeito com a assinatura de 24 vereadores, concordando com a proposta. Fizemos um encaminhamento para o Parsec, através do Dr. Bustamante, que é sensível, ele concorda com isso, ele vê que é possível, é viável, é uma proposta justa. Encaminhamos para a Cabe, para tomar conhecimento, para o Ministério Público. Cabe agora, nós pedimos para o Parsec fazer um estudo de impacto financeiro. Para que a Arsec apresente para o prefeito a viabilidade, a possibilidade real da implantação da tarifa escalonada de esgoto em Cuiabá. E aí o prefeito, dentro dessa transição que está acontecendo agora, é o momento oportuno para a gente, para o prefeito, homologar a tarifa escalonada. Porque se ele vai homologar a RK, ele já pode homologar com essa proposta para eles, que não traz desequilíbrio contratual. Por quê? Porque se ela só trata 27% do esgoto, o estudo vai ser feito em cima de 27% das pessoas que pagam essa tarifa de esgoto. Porque quem não paga é porque não tem. Então hoje o impacto não vai ser grande para a Cabe. E já tem um posicionamento da Arsec, que isso aí não vai trazer nenhum desequilíbrio, e que isso aí seria uma coisa justa para propor para a sociedade que está sendo sacrificada hoje. Quantas pessoas hoje que estão com o nome negativado? Pelo valor alto das contas. Pelo valor alto da tarifa de esgoto. Então a gente vai continuar a luta em prol da população de Cuiabá, no qual nós fomos eleitos para defender o povo. Bom, e a gente vai continuar acompanhando aí, né? Porque a cada dia surgem novas informações, né? Então a gente vai continuar aí, como o senhor citou, o prefeito adiou por 45 dias o prazo para tomar uma decisão quanto ao contrato da Cabe. Então acho que a população precisa acompanhar e cobrar isso, né? Só para a gente encerrar, vereadora, aproveitando já a sua presença aqui, o seu partido, junto com outros, estão já trabalhando aí uma composição para eleições em 2018. Há alguma ideia aí? O senhor deve sair candidato? Não, não. Eu não pretendo ser candidato, não. A gente está montando uma chapa para a gente trabalhar uma frente, né? Ali na Câmara, mais ou menos com sete partidos, vários vereadores são candidatos. Eu fui candidato em 2014, sou o primeiro suplente de deputado hoje. Mas eu não tenho intenção de ser candidato a deputado nessas eleições. Vou cumprir com o meu mandato de quatro anos, consolidar um trabalho aí mais focado. Trabalhar a questão do nosso partido, o PRTB, né? O qual nós estamos... vamos trazer o Levi Fidelis aqui, que é o nosso candidato a presidente da República, né? Aqui em Cuiabá, para um grande ato de filiação agora em agosto. Então nós estamos trabalhando mais a questão partidária e a composição para as eleições. Agora vamos lançar candidato a deputado federal, estadual. Mas nós vamos compor e não tem dúvida que dessa vez a Câmara irá fazer ali no mínimo dois deputados ali da Câmara irá para a Assembleia em 2018. Ok. Muito obrigada pela sua presença na República. Eu que agradeço o apoio de vocês aqui. Nós conversamos hoje com o vereador pelo PRTB, Marcrian Santos, falando sobre as cobranças quanto ao contrato da CAB e aos serviços prestados pela CAB Cuiabá à sociedade cuiabana em relação à rede de água e esgoto. Nós acompanhamos aí as proposições do vereador. Uma delas é justamente escalonar a taxa de esgoto. Então, a cada dia, como a gente comentou aqui, tem novidades, tem notícias relacionadas a esse assunto, vamos acompanhar, é muito importante, a CAB está sob intervenção pela RK Partners, o interventor é o Marcelo Oliveira e a gente continua acompanhando aí porque é algo que todos nós sentimos no bolso, essa situação, né? Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista acessando o RD News lá no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima. No DETRAN, a transformação acontece e o resultado aparece. Mato Grosso em Garção Nos últimos dois anos, o governo investiu na estrutura de trabalho e atendimento. Foram reformadas oito unidades, como o núcleo de atendimento do bairro Cochipó, em Cuiabá. Agora o cidadão pode receber o licenciamento anual do veículo em casa, com mais conforto e comodidade. Eu me senti como cidadão realizado, ou seja, a modernização está chegando e atingindo o usuário. Não é resolver o problema do governo, é resolver o problema do usuário que depende do DETRAN. 379 veículos foram leiloados e estão aptos a circular e mais 14.500 veículos foram reciclados. Nós não queremos mais veículos abandonados nos pátios do DETRAN. O DETRAN trabalha para oferecer mais eficiência e qualidade ao cidadão. Afinal, quando a transformação acontece, o resultado aparece. Governo de Mato Grosso Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade, elevando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br barra propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso Você participa. A mudança acontece.